Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Hoje o programa acima de tudo o amor, nesse conteúdo de aproveitar a reunião mais importante do ano com todos os coordenadores, com todos os membros da família do Hospital do Amor, nós estamos tendo o privilégio de ter um coordenador, ou um médico, ou um colaborador, eu nem posso numerar o que significa nós termos na família um político com o DNA idêntico ao do meu pai. Um homem que, por fazer a carreira política dele, fez um registro em cartório que o motivo dele ser deputado federal, dele ser um político, era pra aprofundar e ajudar unicamente o câncer. Por isso ele tem o DNA do Hospital do Amor, e por isso ele faz parte da família do Hospital do Amor. E por isso ele está conosco aqui do meu lado, deputado Wellington Prado, que é nosso irmão mineiro de Uberlândia, de Minas Gerais. E junto conosco também está o responsável pela área toda de prevenção de câncer, o Dr. Rafael, que já é conhecidíssimo na nossa mídia. E nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a prevenção de câncer, a prevenção de câncer de mama, de cópia de útero, de pele. E que fizemos uma parceria muito boa e muito importante com o deputado Wellington Prado, desde o momento que ele mesmo nos procurou, com essa missão que ele tinha de enxergar o câncer e ajudar a resolver o câncer. Ele já tinha e tem a missão dentro de Minas Gerais, mas ele nunca tinha imaginado que houvesse 14 mil pacientes em Minas Gerais para estar em Barretos. Então, ele, naquele momento que ele foi consciente desses atos, ele tem portado um dinheiro importante da missão das emendas impositivas dele para o tratamento de câncer no Hospital do Amor, que é muito significativo, porque é o deputado que, eu acho que posso dizer que nós não tivemos, acho que não tivemos mais do que uma meia dúzia em 20 anos de apoio na deputados de Minas Gerais e, de repente, no primeiro ano, ele supera uma expectativa muito acima de tudo que já tinha acontecido e, hoje em dia, ele, apaixonado pelo câncer, ele é o maior investidor em Minas das prevenções de câncer do Hospital do Amor. Estamos levando duas unidades para Minas, uma em patrocínio, que está por poucos dias para ser inaugurada, e outra em UNAI, Minas Gerais. A importância desse projeto que nós estamos levando para lá é que ele foi 100% financiado pelas emendas impositivas do deputado, tanto na construção civil, nas unidades móveis, nos equipamentos e no custeio. Nós só entramos num lugar que a gente tem a absoluta consciência e confiança que existe um comprometimento de verdade, de coração e não por convencimento e por política. Então, eu queria, deputado, eu te fiz questão de dizer a importância desse DNA, desses valores, desse comprometimento e o orgulho que o Hospital do Amor tem da nossa parceria. A parceria que vem há muitos anos e que esse ano está comemorando já um valor muito significativo, acho que está chegando próximo de 90 milhões e eu acho que você podia dizer mais que representa para você essa parceria com o Hospital do Amor. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, Henrique, e te parabenizar, só desejar muita saúde, foi impressionante o que o Hospital do Amor faz pelo Brasil e pelos pacientes com câncer. Cumprimentar o Dr. Rafael, parabéns, Dr. Rafael, essa missão da prevenção. Ele sabe que o que salva vidas é a prevenção, é o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Isso tem aqui no Hospital do Amor, que é referência para o Brasil e para a América Latina e para o mundo. Inclusive, Henrique, eu sou o presidente da primeira comissão de combate ao câncer do Brasil. Nós realizamos muitas audiências públicas, visitas com todas as entidades, cientistas, médicos e elaboramos a primeira política nacional de enfrentamento ao câncer, que é justamente o ciclo completo que é feito aqui no Hospital do Amor e nós baseamos em vocês, já foi aprovado na Câmara, está no Senado, que vai desde a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a nutrição especializada, da reabilitação e os cuidados paliativos. Então, isso está tudo na nova política e nós queremos, Henrique, para fazer justiça, além de aprovar essa política, que é exemplo e vai ter que ser seguida para todos os hospitais do Brasil que nós espelhamos, principalmente nesse case de sucesso que é o Hospital do Amor, porque aqui cura mais. Impressionante, os dados, os números do Hospital do Amor é impressionante, né? E isso a gente tem que levar para todo o Brasil em relação ao cuidado com as nossas crianças. Nós queremos, nós temos que ter a responsabilidade também do financiamento. Não é justo o que acontece hoje no Brasil. Infelizmente, hoje o SUS cobre no máximo aí em torno de 21%. O resto é através do amor, os leilões, as pessoas que contribuem com o hospital e eu não sei o que você faz para conseguir atender tantos pacientes de Minas e do Brasil. Então, realmente, a gente está de parabéns. Agora, o país tem que dar aí a sua contribuição, a gente tem que mudar. E a nossa proposta é o que é, Henrique? Criar, tem que reajuste, 20 anos que você reajuste a sua tabela do SUS. Tem que se criar o quê? Uma rubrica específica no Ministério da Saúde para o enfrentamento ao câncer e criar um fundo nacional de enfrentamento ao câncer, pegando recursos dos acordos judiciais, pegando os bitcoins apreendidos do crime organizado, parte dos tributos do cigarro, do tabaco, das bebidas e colocar nesse fundo para financiar as ações de combate ao câncer. Porque o câncer é a doença emergencial, infelizmente no nosso país não é tratado como emergencial e tem que ser a cada quatro semanas que demora para iniciar o tratamento, aumenta aí o risco de morte, é muito sufrido para o paciente, é muito sufrido para a família toda, o custo fica mais caro e aumenta o risco de morte. Então o estagiamento, muitas vezes, chega no estagiamento três, quatro e aí infelizmente é muito triste, é muito sufrido e a gente vê que aqui no Hospital do Amor é totalmente diferente, é um tratamento humanizado e é isso que nós queremos garantir para o Brasil todo e é uma satisfação, uma confiança que eu tenho de colocar esses recursos no Hospital do Amor e eu fico muito feliz, doutor Rafael, Henrique, nós vamos inaugurar os dois primeiros centros de prevenção do Hospital do Amor em Minas Gerais, em Patrocínio e o Nunaí, já estão garantindo recursos agora para o terceiro centro que a gente sonha ter na cidade de Uberlândia e também o centro de reabilitação, porque muitas vezes o paciente que passa por um tratamento do câncer precisa de uma reabilitação física para voltar a andar, precisa de uma reabilitação visual, auditiva, e aí é muito importante ter esse ciclo completo, isso que nós queremos garantir. Então, Henrique, é que Deus continue te iluminando, é o amor que você tem pelas pessoas, é o amor que é feito através de todos os coordenadores do Hospital do Amor, que é através dessas contribuições que deixam o hospital realmente em pé, então parabéns e pode continuar contando com o meu apoio, com a Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer, além de garantir esse fundo, nós estamos brigando para a incorporação de novos medicamentos que só tem no setor privado, tratamento personalizado, Enfim, eu acho que eu já falei demais, Henrique, é agradecer. É muito importante que o Brasil inteiro que está nos ouvindo aqui possa ver as providências dentro da lei que ele está buscando. Rafael, você veja que comprometimento e que honestidade tem o deputado Hérdito com o Câncer. O que representa a prevenção em patrocínio e o NAI? O que vai significar isso? Bom, Henrique, primeiramente para benizar o deputado por essa ação singular, que vocês escutaram agora há pouco, essa luta, essa vontade, essa gana que ele tem para ajudar a população que lida com essa doença tão grave e que, como ele mesmo disse, a única arma que nós temos contra o câncer é a prevenção. Com o início, Henrique, da prevenção tanto em IUNAI quanto em patrocínio, qual é a ideia? O que nós já fizemos nas outras nossas 20 unidades é a mudança da história do câncer. Hoje, com certeza absoluta, os casos de câncer chegam para tratamento naquelas regiões, caso de câncer de mama avançado, onde o tratamento é mais complicado, a mutilação é maior, a parte psicológica, deputado, fica muito comprometida dessa mulher. Então, essa ação que o senhor teve de montar essas duas unidades, patrocínio na I, vai mudar a história do câncer nas regiões e dentro, em breve, em Minas Gerais também. Esses 14 mil pacientes que vêm para Barretos, boa parte deles vão deixar de vir, porque lesões pequenas detectadas precocemente a gente consegue tratar nas nossas unidades. Isso é qualidade de vida. Não é dentro de hospital, não. É dentro das unidades que nós construímos, que são unidades de hospital dia, tem centro cirúrgico. Então, nós vamos aliviar todos a demanda daquela macro região para os hospitais grandes de Minas. É, nós conseguimos... Para nós e para mim. No caso de câncer de colo de útero, um exemplo, nós fazemos 90% do tratamento pré-câncer, chama pré-neoplásico. Nós resolvemos lá nessa nossa unidade de hospital dia, nós vamos evitar que aquela mulher tenha câncer. Eu sei que ela tem uma lesão que pode virar. Nós vamos lá resolver. Então, ela não vai nem ter o câncer, deputado. Então, essa que é a grande arma que nós temos nessa luta contra o câncer. Essa batalha nós vamos vencer dentro, em breve, com essas duas unidades em operação. Por exemplo, Barretos é um case de maior experiência, de maior quantidade de experiência e volume. Mais de 20 anos, né, rapaz? Isso. E não tem um caso na população alvo nossa de câncer avançado há mais de oito anos, né, rapaz? É, nós temos o nosso índice de câncer avançado é quase zerado, dependendo do ano, é zerado. Às vezes aparece um caso que fugiu do meio da... A mulher não foi fazer a sua prevenção. Que é só o câncer barato e que não vai tirar a mulher do cuidado da casa e da família. Só para as pessoas entenderem. Morre por dia, no país, 50 mulheres de câncer de mama. Se for ver aí, no ano, em torno de 18 mil mulheres. Aí, quantas morrem aqui em Barretos? Praticamente não morrem, porque aqui tem a prevenção. Essa que é a diferença. No câncer de mama. No câncer de mama. No câncer de mama. Então, a prevenção é fundamental para salvar a vida. Porque você descobre no início, doutor Rafael, você trata e cura, né? Nós temos a grande chance de ser essa. Descobriu no início. Nós conseguimos fazer um tratamento mais simples. É uma retirada de uma lesão menor na mama. Com menos deformidade na mama. Já que nós também fazemos a reconstrução, mas é uma deformidade menor. Uma sequela menor. Tratamento de quimioterapia mais brando. Apesar de ser quimioterapia, mas ele é mais leve. Uma radioterapia mais simples. Com isso tudo, é um tratamento que a mulher consegue passar. No resumo, essa mulher só vai ficar seis meses no hospital. Passando pelo hospital. E o outro que não teve chance da prevenção, vai passar dois anos, dois anos e meio dentro do hospital. E outra coisa que eu queria parabenizar, Henrique, vocês é o brilhante trabalho que é feito no câncer infantil juvenil. O câncer infantil juvenil é o que mais mata crianças e jovens no país. E o câncer na criança só tem o mesmo nome de câncer. Porque é totalmente diferente o tratamento. Porque a carcela da criança divide em 24 horas. Então é muito rápido. Só que o efeito do tratamento é muito positivo, assertivo. E aí aqui realmente trata de forma separada as crianças. E é isso que tem que ser feito no resto do país. Nós temos 176 centros que muitas vezes as crianças vêm ao óbito. Muitas vezes não chega nem ao diagnóstico. E outras vezes tratamento equivocado. Porque se trata o câncer de criança, igual trata o câncer de adulto. E tem que ser tratado totalmente diferente. E esse exemplo de vocês tem que ser seguido para o Brasil inteiro. Você viu que o deputado Velho já está dando aula de medicina. Estou sabendo mais do que você viu. E só essa informação do deputado, eu também não sabia, aprendi agora. Não, de tanto que ele estuda. Porque ele recebe as comissões de médicos, cientistas. Está formando um dossiê para ver de que maneira ele pode contribuir. Mas o mais importante, deputado, eu acho que a gente está falando para o Brasil todo. É mostrar o caráter de um único político com a determinação de aprofundar o conhecimento sobre o câncer. Ele pode fazer a diferença. Ele pode modificar toda aquela região, todo aquele estado. E o seu trabalho com a sua equipe que estão montando vai modificar todo o Brasil. É uma esperança imensa que nós temos no seu mandato. É uma esperança de um homem que tem consciência de lutar pelo câncer. E aí lutar pelo câncer mostra o infinito universo que ainda tem para desbravar nisso. E contamos muito com a sua ajuda. Pode contar. Eu fico muito feliz. E outro ponto também, Henrique. Nós estamos visitando todos os CACONS e UNACONS. Todos os hospitais de câncer do país fazendo relatório, um estudo, um levantamento. Só para você ver, em números exatos, o Hospital de Amor praticamente é número um, é campeão em tudo. E tem algumas coisas que é importante. Por exemplo, a vacinação para o paciente. Muitos médicos, às vezes, não têm nem conhecimento. E a gente está colocando a formação dos médicos, garantindo a legislação, a disciplina de oncologia. E colocar na prova também de título, de residência médica, essa disciplina de vacina. Porque muitas vezes o paciente pode sofrer, por exemplo, mais com a herpes zóster do que com tratamento do câncer. Outra questão também é levar informações das pessoas leigas, pode ajudar. Por exemplo, quando uma mulher tem um câncer de mama e tem uma criança, tem que analisar. Porque às vezes pode estar ligado o câncer de mama com o câncer na criança. E vice-versa. Eu vi um caso agora que a criança foi diagnosticada com câncer e não pediram para a mãe fazer a mamografia. O que acontece? A criança fez o tratamento e o câncer da mãe já foi avançado. Quando tem um diagnóstico do câncer em uma criança, obrigatoriamente, pelo protocolo, já tem que ficar, fazer um olhar e fazer o rastreamento na mãe. Porque o câncer de mama e o câncer infantil, ou vice-versa, está totalmente ligado. E às vezes, se as pessoas tiverem essa informação, ajuda a salvar vidas. Bom, vocês tiveram a oportunidade de ter uma aula também. Nós estamos falando profundamente do conhecimento. E por isso, deputado, fez em cartório. E o mais importante foi, perante a Deus, da luta que ele teria contra o câncer. Então, nós estamos aqui para apresentar uma parceria de um homem que tem o DNA do Hospital do Amor e que faz muito orgulho para a família do Hospital do Amor. Eu acho que vocês vão gostar muito de acompanhar o programa e ver como existem pessoas com essa visão, com esse coração. Continue aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor Eu acho que vocês vão gostar. Legenda Adriana Zanotto